Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live do Senac, proporcionando isso para vocês, todo mundo em casa, agora com essa nova situação que todos nós estamos enfrentando. Hoje, a live que a gente vai acontecer aqui hoje é sobre como se portar numa entrevista de emprego, como você deve agir em cada uma das etapas de um processo seletivo. Estou aqui três convidados hoje na nossa live, vou apresentá-los cada um daqui a pouco para vocês, então, assim, já de cara, agradeço a disponibilidade de cada um deles, a participação, são pessoas com um know-how nessa área de RH, de recrutamento, de recursos humanos mesmo. Tá? Explicando como é que a gente vai fazer essa, explicando para vocês como vai ser essa logística dessa live nossa, é mais um bate-papo, né? A gente vai falar sobre as questões de processo seletivo, como que ele acontece, quais são as etapas, o que se esperar de cada etapa, e cada um dos nossos convidados vai dar o parecer com um perfil que está inserido num processo seletivo, tá? A Virgínia, ela vai dar um olhar para a gente, um posicionamento das empresas, ou grandes, médias, ou pequenas empresas que não possuem um RH estruturado, que não tenha uma equipe de recrutamento e seleção específica para fazer um processo seletivo, então ela vai trazer para a gente esse novo olhar, como que você consegue fazer um processo, uma entrevista bacana, uma dinâmica bacana, mesmo você não tendo uma equipe específica de IRS. O Rodrigo, ele vai trazendo para a gente o lado do candidato, como que o candidato deve se portar, o que que ele precisa esperar de um processo seletivo, a cada etapa que ele vai passando, o que que ele deve apresentar, o que que vai acontecer. E a Eliane vai trazer para a gente o lado do recrutador, como que um recrutador monta as etapas de um processo seletivo, o que que ele precisa identificar, o que que, qual a informação que ele precisa obter em cada uma das etapas. Então vai ser um bate-papo, a gente vai trocando essas ideias e cada um vai direcionando essa posição que eles estão encaixados nessa apresentação agora. Então assim, vou apresentar para vocês os nossos convidados, Então aí, começando com a Virgínia, a Virgínia, ela é hoje, né, ela como doutorada em psicologia da educação, mestre em administração, capital humano, psicóloga com pós-graduação em gerência de RH e gestão de negócio, consultora organizacional e palestrante, tá? Apresentando a Eliane também, a Virgínia, de uma outra forma também, nós temos aqui com a gente participando deficientes auditivos, por isso a gente conta com a nossa intérprete de Libras, que é a Doralice, e também deficientes visuais. Então para esses deficientes visuais, eu vou fazer uma descrição da Virgínia, para que vocês consigam fazer a relação do que a gente está vendo com o que vocês também estão ouvindo, tá? A Virgínia, uma mulher, dos cabelos lisos, loiras, pele clara, ela está usando uma camisa vermelha, com listras fininhas azuis, ela está num cenário com fundo branco, e tem duas plantas, uma delas até uma orquídea muito bonita, que está atrás dela. É isso aí, para vocês reconhecerem a minha voz, então eu sou Virgínia Gerardi, é um prazer estar aqui com vocês. Agora o próximo, o Rodrigo, o Rodrigo Sá, ele é empresário, professor e psicólogo, especialista em psicologia da educação, em gestão estratégia de pessoas, sócio-proprietário da empresa Espaço Crescer RH, de consultoria em gestão de pessoas. O Rodrigo, o senhor, cabelos lisos, ele tem barba, usa óculos, ele está usando uma camisa preta, por cima tem um blazer cinza. O cenário é onde ele está? Tem um espelho atrás dele, um pedaço da parede em tom azul, e tem uma decoração com umas plantas também muito bonitas. Obrigado, Júlia. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agora a nossa próxima convidada, a Eliane, mestre em administração estratégica de negócios, diretora regional da PI Brasil, presidente e fundadora do Conselho Estratégico de Recursos Humanos na Associação Comercial de Minas Gerais, e presidente da BRH Minas Gerais. A Eliane, uma mulher com os cabelos lisos e anelados, mais ou menos na altura do ombro, castanhos, pele branca, e ela está usando uma blusa preta. O cenário atrás dela é uma cortina branca. Muito obrigada, viu, Júlia? É um prazer estar aqui, agradecer a Ana Roberta pelo convite, que foi um carinho muito grande, cuidando, toda a equipe do Senac, e a Júlia aqui com essa energia boa, igual a gente estava falando, sendo a mestre aí, fazendo essa orquestra, e a Doralice aí nos ajudando também. Muito obrigada, viu, pela equipe, muito bom estar aqui com vocês dois. Ok. A Doralice, nossa intérprete de Libras, uma mulher, cabelos lisos, pretos, na altura do ombro, pele clara, e ela está usando uma blusa preta e um casaco preto também. Ela está também num fundo branco com uma cortina. A Doralice não tem o áudio dela, porque ela está fazendo essa parte de intérprete, né? Eu, Júlia, hoje estou como, mediando esse bate-papo nosso, sou analista de RH do Senac, eu sou loira, cabelos lisos, um pouco abaixo dos ombros, pele clara, olhos claros, estou usando uma blusa branca estampada com um casaco verde, e o fundo é uma parede marrom escura, tá? Então, feitas as apresentações aí para todo mundo, então agora a gente vai começar. Eu queria falar um pouco do Rede de Carreiras, que está ajudando aí, que fez o convite para essas pessoas, esses nossos participantes. O Rede de Carreiras, ele é um portal aberto ao público, em geral, e é gratuito. E por que ele é gratuito? Porque ele se trata de uma parceria com a Fê Comércio, e ele está disponível para toda a sociedade. E o Rede de Carreiras, ele é um espaço para tantas empresas encontrarem o profissional ideal, quanto o profissional encontrar a empresa ideal. Então, assim, como eu falei, ele é uma plataforma de parceria com a Fê Comércio, por isso que ele é gratuito, é acesso a toda a comunidade, e ele faz esse papel de intermediar empresas encontrar candidato e candidatos encontrar a empresa. Vai estar na descrição também, tem o site do Rede de Carreiras, caso tenha interesse para vocês entrarem e saber mais sobre. No final da live, eu vou falar mais coisas sobre o Rede de Carreiras também, que eles têm para oferecer para vocês também. E aí, a gente começando, eu queria, porque a primeira pergunta fosse direto para a Eliane, como eu acabei de comentar sobre o Rede de Carreiras, que tem essa função da empresa encontrar o candidato ideal e o candidato encontrar a empresa. Como que você acha que funciona isso, Eliane? Existe o candidato ideal? A gente pode criar esse rótulo? Então, assim, como recrutador, como que a gente faz essa pesquisa? Por onde a gente anda? Isso é possível? Não é possível esse candidato ideal? Olha só, Júlia. Primeiro, eu acho assim, que existe o candidato ideal, mas existe o candidato ideal para aquela empresa, para aquela equipe. Eu falo muito que a gente não tem um candidato perfeito, mas a gente tem um candidato, a gente pode ter uma equipe perfeita. Então, eu acho que a primeira coisa que esse recrutador tem que pensar é o seguinte, o que eu preciso para essa equipe? Como é que eu posso compor essa equipe? Eu acho que a diversidade é superimportante, a diversidade de gênero, a diversidade de ideias, a diversidade de conhecimentos e experiências e a diversidade do perfil dessas pessoas. Então, eu faço muito uma analogia igual um time de futebol. Eu preciso das pessoas que vão jogar no ataque, mas eu preciso das pessoas que vão jogar na defesa, eu preciso do bom técnico. Então, eu acho que essa complementariedade é bastante. Então, assim, uma equipe perfeita eu acho que a gente pode ter. Eu acho que o primeiro passo importante é a gente identificar quais são as características que eu preciso que são mais fortes para esse cargo. A gente tem as características técnicas, experiência, para algumas funções nem é o mais importante, mas a gente tem que levar em consideração a importância, a experiência, qual que é a bagagem técnica que a gente quer que essa pessoa traga. mas aí a gente tem o ponto das soft skills. Então, quais são os comportamentos desejados? Ou seja, quais são as competências que eu preciso para que essa pessoa tenha que vai compor melhor essa equipe? E a partir disso, buscar as pessoas. Então, assim, eu acho que é um papel desse recrutador, na hora que, a partir do momento, buscar bem as pessoas certas para aquela função certa dentro daquela equipe. eu falo muito que a gente pode ter um profissional exemplar que teve um sucesso muito grande em uma determinada empresa, mas ele foi para uma outra empresa e ele não tem esse sucesso. Então, assim, eu acho que a empresa tem que escolher bem esse profissional e o profissional também investigar sobre essa empresa, se aquela empresa está alinhada com aquilo que ele quer. Eu acho que a gente nunca falou tanto de propósito, né? Propósito é uma das palavras que está sendo mais buscada aí nesse momento do Covid, esse momento que a gente está vivendo, é muito. que propósito que eu tenho? Eles estão alinhados à empresa? Qual que é essa cultura da empresa? Então, acho que a gente tem que levar isso tudo em consideração. E a partir do momento que a gente tem esses profissionais, eu acho que é o papel do recrutador, assim, fazer esse processo de uma forma assim, quebrar o gelo, cuidar bem desse profissional. Gente, a gente não tem que cuidar só das pessoas depois que elas entram. A gente tem que cuidar desse profissional enquanto processo seletivo, a gente está trabalhando a marca da organização. Então, assim, é cuidar desse profissional, ser educado, ser atento, respeitar os horários, né? Eu acho que zelar por isso. E aí vem o processo depois para esse processo da entrevista, que eu acho que a gente pode falar depois. Mas eu acho que esse respeito, essa cordialidade, fortalece muito a marca da organização, de como é que ele está sendo cuidado cuidado nesse processo, mesmo se ele não vai entrar. Não vai entrar. Isso aí. Virginia, como que essas empresas que não têm essa equipe de RS, digamos assim, específica para fazer esse processo, por onde que ela deve começar? Ah, eu quero, eu tenho essa vaga. Aonde eu vou começar? Qual é o primeiro passo? Da onde que ela, né, não tem, assim, uma equipe específica para isso, mas ela quer fazer uma coisa direitinho, né, com etapas, tudo padronizado. Por onde ela começa? Eu entendo que, como a Eliane está trazendo, né, uma das coisas mais importantes é, primeiro, saber exatamente o que a empresa precisa. Você não precisa ter uma big equipe de recursos humanos para ter clareza desse perfil. E o perfil ideal, ele leva em consideração não só com quem ele vai trabalhar diretamente, a liderança, mas levando em consideração a equipe que ele vai compor, porque é preciso saber que não existe, como a Eliane falou, uma equipe, uma pessoa perfeita, mas existem equipes que são complementares. Então, eu preciso saber, assim, o que a minha equipe precisa para que ela possa ser integrada de uma forma bacana e que vire uma equipe de alta performance. Será que eu já tenho um grupo de pessoas maduras? Então, talvez eu possa contratar uma pessoa um pouco mais júnior. Não, eu preciso de uma pessoa que dê suporte para essa equipe que é muito imatura, então eu tenho que buscar uma pessoa mais madura e levar em consideração que muitas vezes as empresas, elas contratam privilegiando o aspecto técnico, mas demitem, na maioria das vezes, por inadequação comportamental. Então, é importante saber o rol, o famoso chá, né, que conhecimento que essa pessoa vai precisar, quais são as habilidades, que atitudes eu espero dela, e sabendo com clareza qual é o perfil, aí é preciso buscar esse profissional no mercado, que é um grande desafio. Então, hoje, com a tecnologia, com o apoio, suporte tecnológico, a gente tem várias formas de captar candidatos. Os próprios colaboradores podem apoiar nesse sentido. Eu já trabalhei em empresas que estimulavam os colaboradores a indicar participantes de processos seletivos, e caso essas pessoas fossem, inclusive, contratadas e passassem pelo período de experiência, sendo bem avaliados, essas pessoas recebiam uma premiação, uma compensação, um brinde, alguma coisa, né, se a cultura da empresa permitir esse tipo de indicação, né, tem que ser trabalhado de forma madura, porque a indicação não pressupõe contratação, né, é preciso que as lideranças envolvidas também sejam preparadas para participar de um processo seletivo, que não fique só baseado em perguntas do, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, então, é um conjunto, eu não vejo que é uma única fonte de busca para fazer uma boa contratação, mas não necessariamente depende só de um RH bem estruturado, eu acredito que dependa muito mais de uma liderança bem amadurecida, uma liderança treinada para fazer esse processo. Para fazer, e aí pegando o gancho, né, a gente falou, não tem uma equipe, né, que possa fazer isso para você, o Red de Carreiras está aí também, divulga a vaga lá também, né, a gente também. Não é, existem várias empresas especializadas em processo seletivo, e às vezes não é mesmo o viés da empresa se especializar em recrutamento e seleção. Então, estamos na época das parcerias estratégicas, vamos contratar uma empresa às vezes especializada nessa área, porque com certeza uma seleção mal feita, ela vai ter um custo muito maior para a empresa do que você pedir apoio de um profissional especializado. Com certeza. Rodrigo, aí agora com o candidato, ele viu uma vaga que ele me interessou, e aí qual o próximo passo? Liga, manda currículo, esse currículo é bem simples, objetivo, com foto, sem foto, um currículo todo moderno, agora porque estão pedindo vídeo currículo online, como é que, né, ficar nessa situação agora? Então, em geral, as vagas, elas, quando são anunciadas, elas, de uma forma como esse candidato vai procurá-las, vai se inscrever nelas. Em geral, isso se dá pelos currículos mesmo, né, como você disse, Júlio. O que o candidato tem que pensar? O profissional desejado pelo mercado de trabalho é aquele que consegue agregar conhecimentos, como a Virginia disse, o que ele sabe fazer, as suas habilidades, como ele faz, como ele entrega, né, é o saber fazer, entrega que ele faz, e as atitudes, que são comportamentos que ele tem, que são favoráveis ao negócio, ao trabalho. Os currículos tradicionais, que são aqueles digitalizados, que a gente recebe por e-mail, ou mesmo que são preenchidos em bancos de dados, eles oferecem para a gente a condição de ver o candidato nos seus conhecimentos e em suas habilidades. Então, é importante que esses currículos, que a gente chama hoje de currículos tradicionais, eles sejam bem sucintos, bem objetivos, eles venham com as informações que a empresa precisa conhecer daquele candidato. Então, assim, sucintamente, os dados pessoais, muito básicos, somente colocar foto e informações documentais, se for pedido, em currículos a gente não coloca isso, as informações sobre a vida profissional devem seguir uma trajetória, então, você deve fazer isso lá das suas experiências anteriores até as experiências mais atuais, para mostrar que a sua carreira teve uma evolução, da mesma forma a experiência acadêmica. Mas, hoje, a gente já vem entrando numa fase de receber os currículos chamados vídeo currículos, que são que podem durar aí dois, três minutos, até quatro, cinco minutos. Há vídeos currículos que a pessoa mandam até oito minutos, essas pessoas podem mandar até de um tempo maior, mas exige uma produção mais interessante para conseguir prender a atenção do recrutador. Eu tenho até uma pergunta aqui pedindo, me ajuda, como que eu faço um vídeo currículo? Então, pegue essa dica aí. É para mim, ela está perguntando. Legal. Obrigada pela pergunta, Vanilda. Legal. Então, em relação ao vídeo currículo, é importante que ele seja sucinto, você pode até gravar sozinho esse vídeo currículo, mas tem que garantir que a imagem vai estar boa, a iluminação adequada, você vai estar ali com uma apresentação pessoal adequada para o momento profissional, que é a sua apresentação. E o texto do seu vídeo currículo, faça um roteirinho antes. O que é importante constar nesse roteiro? Conte um pouquinho da sua trajetória profissional, falando quem você é. Conte, fale positivamente de realizações que você tenha conquistado ao longo da sua trajetória profissional. Valorize a sua formação, formação acadêmica, experiências curriculares, a sua qualificação e, principalmente, desafios que você venceu no trabalho. A vantagem do vídeo currículo sobre os currículos tradicionais é que, além de você poder mostrar conhecimentos e habilidades nele, você também pode demonstrar algumas atitudes. como exemplo, a positividade com a qual você vê a sua carreira profissional, os desafios que você está disposto a encarar, disposto a encarar, as frinhas de trabalho que você possa assumir. Então, o vídeo currículo traz essa vantagem, que ele permite a gente um olhar mais abrangente sobre o candidato nesse primeiro contato que ele vai ter com a empresa a qual ele quer trabalhar. Antes da gente entrar na próxima coisa, que são, a gente explicar melhor as etapas de um processo seletivo, tem uma pergunta da Vanessa Prado, ela diz o seguinte, que ela está buscando uma recolocação no mercado. Ela é da área de turismo, mas ela não está aparecendo vagas. Gostaria de dicas de onde buscar. Vocês sugerem para ela que a rede social, o LinkedIn, é o melhor para ela poder fazer essas ligações, esses contatos, ou existe uma outra forma? Qual a sugestão que vocês podem dar para ela? Bom, eu acho que... Está livre para qualquer um. Posso falar, eu acho que o LinkedIn, mas desde que ela cuide bem dessas redes sociais, eu acho que algumas vezes o LinkedIn, é uma rede que vai estar muito ligada ao trabalho, ela tem que cuidar bem, então ela tem que colocar, eu acho que assim, as experiências dela, os resultados que a Lobo teve, algumas vezes colocar fatos que são interessantes, até fora, por exemplo, da área de turismo, falar sobre algum filme, outros assuntos assim, mas para que, assim, para que crie vontade das pessoas seguirem, né? E colocar coisas interessantes, tanto do aspecto profissional dela, como outros aspectos ligados ao turismo também. Eu fico pensando no cuidado que se tem que ter com a imagem como um todo, né? As pessoas, às vezes, se esquecem que caiu na rede é público, então não adianta nada dela colocar um LinkedIn muito bem estruturado, se no Facebook, o tempo inteiro é comentários, às vezes, com excesso de valores que, às vezes, não vale a pena compartilhar, exposições desnecessárias, polêmicas desnecessárias, outro dia eu vi alguém criando um link lá para falar mal do chefe, alguma coisa assim, então tem que ter cuidado, porque caiu na rede de dia público agora, tem que ter cuidado com essa visão, não é? Uma dica legal, gente, assim, o caso do LinkedIn, por exemplo, e outras redes sociais, as redes sociais têm diminuído muito o círculo de pessoas que veem as nossas publicações. Então, para as empresas que anunciam vagas, é muito importante que essas vagas sejam anunciadas dentro de uma conta prêmio do LinkedIn. E, para o candidato, a quem tiver condição, quando ele entra numa conta prêmio, ele também tem mais acesso a vagas e ele é mais visto pelas empresas quando anunciam as vagas. Agora, além do LinkedIn, é importante que o candidato, a uma pessoa que esteja em fase de recolocação ou buscando um emprego dentro do mercado de trabalho, é importante que essa pessoa entenda que ela tem um trabalho, que é procurar trabalho. Então, ela tem que estabelecer uma rotina para isso e fazer redes de contato. Por exemplo, o Senac, como a Júlia disse, possui o Rede de Carreiras, que é uma frente muito interessante para quem está buscando recolocação no mercado. Então, não deixar de acessar o Rede de Carreiras e deixar lá os seus dados para que o Senac faça essa ligação entre empresas e candidatos. Isso, e até fazer um adento depois, interrompendo um pouquinho, Rodrigo, que o Rede de Carreiras não só faz essa ligação, como ele tem esse trabalho de fazer a recolocação profissional. Então, você que está desejando mudar de carreira, você quer fazer uma mudança no seu currículo ou não sabe como fazer, o Rede de Carreiras oferece esse serviço também. Então, você entra em contato e fala, olha, eu estou querendo ter uma conversa, fazer uma reorientação, uma recolocação profissional, eles vão agendar com você, vai fazer todo esse trabalho, tanto de mudança de carreira, como fazer uma recolocação no mercado de trabalho, estruturar seu currículo. Então, ele também oferece esse tipo de serviço também. Exato. A dica de ouro, pessoal, para vocês é a seguinte, não deixem de ter os seus currículos inscritos em sites de emprego. Vou dar um exemplo que é gratuito, por exemplo, vagas.com. Mas veja, quando você faz a sua inscrição num site de empregos, é muito importante que você atualize o seu currículo constantemente, porque o primeiro algoritmo que considera para indicar o candidato para determinadas vagas é o currículo atualizado, porque é muito desagradável para a gente quando vai selecionar um candidato, que a gente não tem o dado atual do candidato. Então, mantenha seus dados sempre atualizados, coloque informações atuais, faça um currículo no seu computador, no seu celular, que tenha todos os seus dados e suas conquistas. E, à medida que você acessar esse site de emprego, atualize esses dados, porque o seu currículo vai ficar numa posição que tem maior probabilidade de ser chamado para uma vaga de emprego. Então, ok. Agora, a gente começando, eu queria, Eliane, que você descrevesse quais seriam as principais etapas de um processo seletivo, as mais comuns, que a gente costuma ver, e uma ordem, na verdade, se tem, se não tem essa ordem, como que acontece? Bom, então, acho que primeiro a gente pode pegar um gancho disso que o Rodrigo e a Virginia estão falando. Primeiro, é claro, gente, que o recrutador ele vai olhar as redes sociais e essa coerência das redes sociais entre LinkedIn, Facebook, tudo é muito importante. Não adianta, né, esse exemplo que a Virginia deu. E o que o Rodrigo colocou, que eu acho que é um ponto importante, o networking. Algumas vezes, a gente tem que, nesse período, buscar, sim, quem são as pessoas que podem me ajudar a abrir determinadas portas? Quem são as pessoas que podem me indicar para outras pessoas? Porque a gente sabe, né, que nesses sites a gente manda, são dois mil, três mil, cinco mil currículos, a gente tem inteligência artificial aí que está ajudando bastante no processo, né, para pegar esses algoritmos, mas que algumas vezes pode ser que você, que seu currículo não seja. Então, assim, eu acho que o network é uma coisa que nunca vai sair de moda, né? Então, assim, manter esses networks. E um network, gente, verdadeiro, começar a buscar as pessoas também. Só na hora que você está precisando ali, que você está desempregado, não vai funcionar muito, não. Então, assim, a gente manter isso sempre, dentro do nosso projeto, da carreira, que eu acho que a gente tem que ser muito protagonista da nossa própria carreira. Mas dentro disso, que a Júlia falou das etapas, então, acho que primeiro é definir o que eu quero para a cadeira, né? Quais são as habilidades, as soft skills, as competências e o que eu preciso de bagagem técnica. Recrutar os profissionais, gente, eu acho que requer, assim, muito técnica, muito feeling e, acima de tudo, assim, muito talento para lidar com as pessoas, né? Então, a gente vai ter que analisar essas competências, essas habilidades e verificar se elas estão corretas de acordo com aquela empresa, com aquele cenário, né? No processo. Então, a primeira coisa que eu acho que o avaliador vai olhar bastante é o grau de autoconhecimento desse profissional. E eu acho que é uma dica para as pessoas também aproveitarem esse momento aí do COVID, se conhecerem, quais são seus pontos fortes, onde eu posso melhorar, né? Buscar aí o Senac que está aí ajudando na rede de carreiras, a gente tem cursos que a gente pode fazer de forma gratuita, que eu sei que o Senac oferece também. O Senac a gente oferece cursos gratuitos também, agora nessa época aí tem vários cursos online acontecendo e gratuitos. Pois é, gente, vamos buscar, né? Nos aprimorar, eu acho que isso é super importante e o avaliador vai estar checando isso, né? Como é que esse profissional está cuidando da sua própria carreira? Então, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento é muito importante, né? Eu acho que mostrar tanto na entrevista como no currículo, como no vídeo currículo, as conquistas que ele conseguiu. O que a gente quer saber como recrutador? Quais são os resultados que ele obteve nas empresas? Quais foram as conquistas? O que ele realizou? Aquela história, né? A sair falando mal do chefe, se ele está saindo mal falando mal de um chefe, ele vai sair falando mal do chefe que está aqui agora. Eu sei que algumas vezes a gente não pede demissão da empresa, a gente pede muita demissão do chefe, que às vezes não é fácil conviver com aquela pessoa. A gente sabe que isso acontece, mas sair falando mal nas redes sociais e nas entrevistas também não vai pegar. Eu acho que assim, a gente tem que pensar bem como a gente vai colocar essa situação. Claro, falar de algumas dificuldades, mas eu acho que com muita elegância, com muita sabedoria. Teve a Vanilda, a Vanilda Lara, ela perguntou, isso aí que você está falando, ela perguntou de quanto em quanto tempo que o Rodrigo falou da atualização do currículo, ela perguntou de quanto e quanto tempo deveria ser atualizado o currículo. E é isso que você está falando, fez uma coisa nova, vai lá, atualiza o currículo. Se tinha uma palestra nova, vai lá, atualiza. Então, não tem um tempo certo para isso. O que você for fazendo, você vai lá e já alimenta essa informação. Então, é importante. Uma pessoa que está num momento de recolocação, ela deve fazer isso o mais frequentemente possível. todas as informações para colocar, todas as informações verdadeiras, obviamente, porque tem pessoas que estão no trabalho, como a Eliane falou, mas que estão em oportunidade aberta, são candidatos passivos que, em busca de uma outra oportunidade, também podem mudar de trabalho. Então, não precisa tanta frequência, mas quem está numa fase de recolocação, buscando emprego, decidido fazer isso, precisa fazer isso com uma frequência maior. Diante disso que você falou também da questão de ser verdadeiro, a Alessandra Gonçalves, ela pergunta, posso colocar no currículo graduação em andamento e outro curso interrompido? Eu acho que sim, se está trancado, você tem que colocar que está trancado, se está em andamento, você tem que colocar, seja verdadeiro, porque depois chegar no final e o recrutador, a empresa descobrir que está trancado alguma coisa, você perdeu o processo inteiro e assim, né, acabou. A chance que você tinha já era, porque se for um requisito da vaga, alguns tipos de formação e você omitiu isso de alguma forma no começo, né, então tem que ser verdadeiro o tempo todo. Falar a mentira é muito feio, né, gente? Eu só chamaria a atenção, eu só chamaria a atenção porque o que acontece, é claro que ao longo da vida a gente tem o direito de se arrepender, largar um curso, mudar de curso, que bom que a gente faz isso enquanto acadêmico ainda, não é? dar o cuidado para não ser interpretado, dependendo da empresa onde o currículo for mandado, como uma pessoa indecisa em relação à sua carreira. Então, se isso estiver no currículo, é muito importante que ela tenha clareza das escolhas que ela fez ao longo da vida, porque isso pode ser perguntado, questionado numa entrevista. Tá. Diga, Virginia, você ia... só em relação ao currículo, né, eu fico pensando que às vezes a pessoa possa ficar em dúvida do quanto e quanto tempo que vai se atualizar o currículo, a cada novidade, a cada novo aprendizado. E se ela tem a necessidade de criar uma história para atualizar o currículo, é porque ela não se atualiza. Então, a questão é que para estar no mercado de forma empregável e com uma boa oportunidade aí quando surgir, né, a pessoa ter oportunidade de trabalhar numa boa empresa, vai depender muito da qualificação e do quanto que ela investe na qualificação dela. Então, se ela está preocupada em se manter atualizada, o currículo dela sempre vai ter motivo de se atualizar. Sim, é isso mesmo. A questão, eu tenho a pergunta da Rayane Lara, que ela fala assim, nesse contexto também, que ela pergunta, o que falar na hora da entrevista quando você, a vida toda, trabalhou e só teve experiência em uma única só função? E as demais experiências foram só temporárias, com menos de três meses. Ela quer ser uma sugestão de como que ela fala isso, né, que teve experiência em uma função só. Eu acho que ela tem que vender todo o lado positivo dessa experiência em uma função só. Isso não quer dizer que é ruim, né, que a gente tem que ter várias, ter passado por várias funções. Então, ela vendeu os resultados que ela conseguiu nessa função, tanto que ela foi crescendo, o aprendizado todo que ela foi conquistando. Eu acho que isso não é empecilho, não. Ela tem, eu acho que o currículo é o portfólio da gente saber se vender. E é igual a entrevista também. Então, ela tem que vender esse lado positivo dessa experiência dela, de tudo que ela conseguiu. ela ficou numa função só, mas como é que foi esse crescimento dela? Quais são os cursos que ela fez? O que ela foi aprimorando a cada tempo? É aquela história, aprender, desaprender e reaprender, né, que ela não ficou estagnada numa função só, mas que ela teve um crescimento e está buscando novos aprendizados. Rodrigo, tem uma pergunta também da Joana Dark. Ela pergunta se existe um padrão para montar um currículo. e assim, não só ela, eu vi algumas pessoas perguntando também disso, que tem essa dificuldade em como montar o currículo, né, se tem algum lugar onde eles podem buscar modelos, se tem, né, algum lugar onde eles possam fazer esse preenchimento, né, se tem, se você pode fazer vários currículos diferentes, cada um para uma empresa, um perfil diferente, se você faz um currículo com um perfil diferente para cada vaga que você está pleiteando. Sim, isso que tem hoje, se a gente procurar aí na internet, existem vários modelos de currículos interessantíssimos. Então, assim, a forma do seu currículo pode variar um pouquinho. O que, em geral, é necessário que se mantenha é o quanto de algumas informações. Por exemplo, todo currículo tem que ter os seus dados pessoais de forma muito clara, informações que, de fato, te localizem. Eu falo muito que, às vezes, quando a gente recebe um currículo que está cheio de celular, pode saber, número de celulares, pode saber que é o currículo o candidato mais difícil de ser encontrado. Então, se você tenha dez números celulares, você tenha um só. O que importa é que, na hora que a empresa entrar em contato com você, você seja disponível para atender. Outra informação importante, logo junto ali aos dados pessoais, é que você coloque o seu objetivo, deixe claro o seu objetivo profissional. Porque tem gente que tem um currículo, várias formações, muitas experiências profissionais. Então, quando a pessoa coloca, disponibiliza as informações desse jeito, isso faz com que o recrutador tenha alguma dificuldade de entender qual é o objetivo profissional daquele candidato. Então, deixar claro o objetivo profissional também é importante, seja numa área, seja numa empresa, seja um currículo específico para uma empresa. Então, é importante ter objetivos claros também. E aí, quais competências que se destacam mais em você? A Eliane falou das soft skills. As soft skills são as competências comportamentais mais importantes para o mercado de hoje. são aquelas que efetivamente definem se você vai ser promovido ou demitido de um trabalho. E se referem aos comportamentos que a gente tem favoráveis aos objetivos do negócio. Por exemplo, nossa capacidade de trabalhar em equipe, se for para um cargo de liderança, nossa capacidade de liderar e tantas outras, como se diz hoje, a própria questão do foco em resultados e outras mais. É importante que você faça sucintamente também a sua trajetória profissional e acadêmica. E isso é importante que você tenha no currículo. No caso, os currículos tradicionais. Além do trajetório acadêmico em si, colocar também formações complementares que você adquiriu e foi fazendo ao longo da sua vida. Virginia e Eliane, completem, por favor, se tiver mais algum... Tem mais uma pergunta aqui que fala... Essa eu quero fazer para a Virginia, que já é quase uma etapa final quando já é mais a entrevista técnica. O gestor que solicitou a vaga, então ele já está finalmente com o candidato. e aí a Marilene Vieira pergunta, como convencer numa entrevista para o cargo no qual você não tem experiência na função, mas você tem muita disponibilidade para aprender e merece essa oportunidade? Então, você chegou lá no gestor que pediu a vaga. Como você convencer ele que você tem disponibilidade para aprender, mesmo não tendo a experiência? É, é preciso que o candidato, eu acredito muito na seleção numa via de mão dupla. Assim como a empresa está buscando o candidato, o candidato tem que ter muita clareza. Eu sei que, na maioria das vezes, o candidato que está participando de um processo seletivo está ansioso para sair da empresa que ele está hoje ou ele sair mesmo do mercado e começar a trabalhar empregado. Mas você tem que ter um cuidado muito grande, porque, às vezes, um passo errado pode comprometer a sua carreira e minar aquilo que a gente tem de melhor que a nossa autoestima. Então, será a primeira pergunta que o candidato tem que se fazer é, de fato, é um desejo muito grande ocupar esse lugar ou eu tenho real potencial para esse ponto agora? Se eu tenho que exercitar muito o convencer o outro de que eu estou pronto, talvez eu não esteja tão pronto assim. Então, é um cuidado para a gente entender isso, assim, às vezes a empresa está querendo e, às vezes, o candidato fica com raiva por não ter sido escolhido, mas foi melhor para ele não ser escolhido para aquele posto. Às vezes, ele realmente não tem condição de entregar aquele nível de expectativa que a empresa está cobrando. Agora, se é o perfil, se tem todas as características que possibilitam a entrega adequada para aquele cargo, eu acredito que é uma conversa muito transparente mesmo de você argumentar com base em fatos e dados. Eliane já trouxe isso, o Rodrigo também. É importante que você vá evidenciando o que que você já agregou de valor. Não adianta vender a atividade que você executa, você precisa saber vender o que é que você agrega de valor naquela atividade. O que é que a empresa vai ganhar em te contratar? Por que é que a empresa deve te contratar e não um outro candidato? Esse seu potencial, como é que você vai conseguir evidenciar para esse líder? Você tem alguma evidência, pode ser que você não tenha evidências ainda do cargo que você vai ocupar, mas quais as evidências da trajetória que você já percorreu? Em que contexto que você realmente conseguiu aprender e agregou valor para o outro cargo? Então, é trazer exemplos concretos, evidências com números, se possível. Eu sempre recomendo pessoas que estão em processo de carreira que comecem a registrar o que você agregou de valor nas empresas por onde você passou. Às vezes, as conquistas, às vezes a gente esquece. Então, anote, porque no momento de uma entrevista, você pode recorrer a essa memória e evidenciar. Em entrevistas por competência, você provavelmente será muito demandado para trazer essas evidências. Não é? Sim. Essa era a próxima que a gente ia falar sobre essa questão da diferença de uma entrevista comportamental, uma entrevista por competência, uma entrevista psicológica. Mas antes de eu entrar nesse detalhamento, uma coisa que ela falou dessa questão da experiência, você falou desse convencimento, quando tem que lutar muito por convencimento, uma coisa que o candidato precisa estar atento. Também, como foi a forma de divulgação da vaga. Se na vaga está descrito que é exigido experiência, então, eles vão dar preferência para aquela pessoa que tem uma experiência. Então, tem que ficar atento a isso também para ver a vaga que você vai se candidatar. Então, assim, você acredita que você está disponível, você quer aprender e tudo, mas se a empresa, desde o início do processo, deixou claro que ela precisa de alguém com experiência, né? Então, assim, você pode até ficar, assim, sobre um olhar atento de um recrutador para uma próxima oportunidade, mas aquela em questão, você já deixou claro que precisa de experiência, né? Não tem essa questão. Eu acho também, né, Júlia, dentro disso que você está falando, eu concordo plenamente. Eu acho que um outro ponto, o candidato tem que buscar conhecer essa empresa. Qual que é esse perfil da vaga? Então, uma forma dele convencer, se ele tiver a experiência, claro, né, dentro do que o perfil da vaga está pedindo, mas é conhecer, assim, trazer dados da empresa. Usa o Google, gente. O Google está aí, a gente tem as informações abertas, como que é essa empresa, qual que é o resultado da empresa, prêmios que essa empresa ganhou, o que ele pode conseguir agregar em cima de dados e fatos, como o Rodrigo colocou muito bem. Então, acho que conhecer o perfil da empresa, conhecer bem da empresa, do negócio e da vaga é muito importante, né, dentro disso. Aproveitando esse gancho, tem uma pergunta do Daniel Monteiro. É correto omitir do currículo experiências que não têm relação com a vaga e deixar um gap temporal de forma proposital e explicar isso na entrevista? Ou é melhor colocar todas as experiências? Daniel? Aí, nesse mesmo gancho, tem também da Bruna Ferreira, que ela fala assim, passagem rápida por uma empresa é visto como ponto negativo? Então, é a mesma coisa, eles querem saber se pode pôr informação, omite ou não. Ou em qual momento do processo eles vão ser verdadeiros em dar essa notícia? Né? Pessoas que transitavam muito no mercado e mudavam muito de emprego não eram vistas com bons olhos, porque eram pessoas que tinham instabilidade no mercado, mas hoje isso está mudando muito, principalmente para as gerações mais novas. A gente sabe que tem autoridade de emprego mesmo, que as pessoas hoje circulam e transitam mais entre as empresas. Principalmente, a gente olha isso muito dentro do perfil geracional também, na hora de analisar. Agora, quanto à pergunta do Daniel, Daniel, o melhor caminho é o caminho da verdade. Aquilo que você puder colocar, que for objetivo, sucinto no seu currículo, você coloque. Mais legal do que omitir certas coisas é você ter respostas sinceras e honestas para aquilo que foi a sua trajetória de vida, para a forma como você encara o que aconteceu na sua vida, e na forma como você vai conseguir falar disso numa entrevista e expor como foi a sua trajetória. Porque, ainda que o currículo omita alguma coisa, na hora da entrevista pode ser que seja feita alguma pergunta que você acabe tendo que falar aquilo. E se for uma informação muito evidente, muito exposta e que aparentemente deveria estar no currículo, não é interessante que isso apareça só na entrevista. É, concordo plenamente com o que o Rodrigo falou e eu acho que pensar o seguinte, toda bagagem é importante. Algumas vezes, é alguma experiência que você teve que você pode achar que não vai somar, mas você pode tirar um ponto positivo daquilo e levar para construir. Gente, a bagagem, a história que a gente traz com a gente é uma pessoa só. Então, a gente tem que valorizar isso. Tudo eu acho que é importante. E pegando um gancho nisso que você falou, Eliane, eu já respondo a pergunta da Renata Pereira onde ela fala assim, se o trabalho voluntário é importante constar no currículo. É importante sim, porque consta que você tem uma visão de um todo, que você não só faz aquilo que você é remunerado, mas você tem uma outra atividade, você tem um olhar amplo sobre as coisas e isso conta também para aquelas pessoas que eu vi algumas pessoas perguntando também, falam assim, mas eu não tenho experiência, eu sou muito acadêmico, como que eu vou entrar no mercado de trabalho? O que você faz trabalho voluntário é de experiência sim, você não foi remunerado, mas ele é um trabalho, então ele conta como uma experiência também. Não é tudo que você é remunerado que vale como sua bagagem, como a sua experiência. Então, eu penso que é válido sim colocar o trabalho voluntário, consta a sua visão do todo, você está antenado com a sociedade, com o mercado em si, com o que você quer, com os seus valores, se o que você faz de voluntário ainda condiz com os valores da empresa para onde você está fazendo o processo, mais show de bola ainda é você colocar essa informação. Então, se eu não vejo problema, eu acho que isso só agrega, principalmente, essas perguntas que eu vi alguns aí falando que são muito acadêmicos e estão querendo ingressar no mercado de trabalho. Eu vejo que experiências não remuneradas também contam como experiência, né? É uma bagagem. Até o trabalho de uma dona de casa, se a pessoa sabe vender, o que ela agrega valor, ela consegue se vender. Não é? Exatamente. Quem não está hoje dono de casa, que tem que agregar valor em tudo que faz, e tem que administrar a economia financeira, a economia do lar, e tem que fazer organização, tudo agrega valor. Agora, a próxima pergunta que tem, eu vou fazer para a Virgínia, mas aí eu queria a contribuição do Rodrigo e da Eliane, porque vocês têm empresas também à parte, né? A pergunta é do Pedro e Cris Calisto, ele fala assim, como o gestor pode falar que a pessoa não tem perfil para mudar de cargo? Digo isso porque trabalhei com um rapaz que foi subgerente por 10 anos, porém, quando a promoção chegou, não foi competente e foi demitido. Então, assim, eu queria, Virgínia, que você respondesse a pergunta do Pedro, e depois, Eliane e Rodrigo, vocês falam assim, da questão já entrando, a diferença quando a gente faz uma entrevista comportamental, uma entrevista com competência, porque eu acho que aí vai deixar bem claro para eles entenderem perfil, se está alinhado com a vaga ou não. Não é que a pessoa é boa ou ruim, é o perfil adequado com a vaga. Então, eu queria que a gente fizesse a pergunta. As pessoas, elas são complexas, nós temos inúmeras facetas, e você ter sido um profissional, que foi valorizado, que foi bem avaliado em um cargo, não te dá a chancela automaticamente de ser adequado em qualquer outro cargo. Principalmente, se muda o nível de estratégia e de comando. Se você for um excelente vendedor, só ser um vendedor muito bom, não lhe garante automaticamente que você vai ter sucesso como um coordenador de vendas. as características, as habilidades, as entregas são diferentes de cargo para cargo e de nível para nível. Então, é importante que se a pessoa, ela pretende crescer, se ela está querendo mudar de cargo, ela precisa saber, primeiro, ter conhecimento de quais são as competências esperadas para o novo cargo e se autoavaliar, buscar o autoconhecimento e buscar a aprendizagem. porque é muito difícil a pessoa tecnicamente preparada dizer que só isso é suficiente para ele ser uma liderança. As características, as habilidades, o desafio é outro completamente diferente e não só a mudança de um olhar de técnico funcional para o gerencial. Em níveis gerenciais também, as mudanças, elas precisam ser avaliadas, porque o nível estratégico de um gestor, a entrega é diferente de um diretor, então, tem que ter cuidado com essa escolha, o perfil tem que ser levado em consideração e a natureza do cargo também. Eu costumo fazer uma analogia que, assim, um peixe é um ótimo nadador, excelente, coloca ele para ele subir uma escada, ele não vai dar conta, e aí ele é ruim? Não é ruim, o perfil dele é nadar, né? Então, assim, é isso que a gente tem que ficar atento e quando você conhece também das suas competências também, né, e suas habilidades, você consegue dizer assim, não, eu dou conta de encarar esse desafio, né, eu preciso, e aquilo que a Eliane falou também, entra a questão da soft skills e da hard skills, o que é técnico? Eu posso aprender, mas o que é uma habilidade? Ela já tem que ser minha, né, então tem essa diferença também. E aí eu queria agora, a cultura da empresa também, não é? A cultura, o jeito de ser daquela empresa, ele pode ter dado certo numa empresa e não ser bem adequado em outra empresa, depende da cultura. Isso também. A Eliane Rodrigo, eu queria que agora vocês, né, fizessem a sinalidade com essa questão da diferenciação desses tipos de entrevista para que o candidato também entenda que quando ele recebe um convite para uma entrevista comportamental, uma entrevista por competência, ele saber também o que ele está sendo avaliado e como que ele, né, se posiciona também nessas entrevistas. eu acho muito assim que ele está sendo avaliado muito como, né, o Rodrigo mesmo colocou, assim, esses soft skills são muito importantes, essas competências comportamentais. E daí, fazendo, né, um pouco disso que a Júlia falou, é assim, não adianta, né, a gente não pode colocar um elefante ali para nadar igual um peixe. O peixe tem uma capacidade muito melhor para nadar. Então, a gente tem que valorizar o ponto positivo de cada um. Então, assim, o que é a aptidão da pessoa? Que é essa capacidade inata, o talento, a vocação, aquilo que ela vai fazer de forma mais natural. Qual que é a melhor entrega que essa pessoa vai fazer? E algumas coisas, é claro, que a gente vai fazer muito mais por atitude. Eu não tenho essa habilidade inata, mas eu vou me esforçar, eu vou buscar, eu vou aprender, desaprender. Isso é super importante. Mas eu acho, assim, que às vezes o profissional não é o profissional para aquela vaga, para aquele gestor e para aquela empresa. Mas ele pode ser muito feliz numa outra. Então, eu acho que o papel do recrutador é muito tirar, assim, esse candidato vai atender essas expectativas? Ele vai estar dentro dessa equipe, trabalhando com essa chefia, com esse estilo, compondo essa equipe de uma maneira interessante? Então, eu acho que isso é muito importante. Por quê, gente? Eu acho que, assim, a frustração lá na frente é aquela história, né? A gente contrata muito a pessoa pelo técnico, mas é demitido pelo comportamento. Então, às vezes, lá na frente, ele vai ter uma demissão, ele vai ser contratado, mas vai ter uma demissão porque esse comportamento dele não era o que era desejado para a vaga. Então, assim, um autoconhecimento para a gente conhecer os nossos pontos fortes, o que a gente faz melhor, qual que é a minha habilidade nata, é muito importante. E o ideal é que a gente tenha esse equilíbrio, que a maior parte do tempo, ou seja, mais ou menos, levando em consideração a lei de Pareto, 80% do nosso tempo seja focado naquilo que a gente faz de forma mais natural, não naquilo que a gente tem que gastar muito mais energia para tentar se adaptar. Então, acho que é muito dentro disso. Legal. Como candidatos, a gente vai perceber que a gente está sendo entrevistado por competência na hora que o recrutador perguntar para a gente um pouquinho sobre algum exemplo de algo bem-sucedido que a gente tenha feito no trabalho. Por exemplo, você teve a oportunidade de mediar algum tipo de conflito lá na sua empresa anterior? Aí você fala, tive. Aí ele pede para você, me conte como foi, eu me dê um exemplo. Então, na hora que o recrutador te pergunta dessa forma, normalmente é uma hora que ele faz a avaliação de algumas competências. Nesse caso, a competência é mediação de conflitos. E como é importante que a gente responda? É importante que a nossa resposta passe por três fases. Primeira fase é a fase da situação. É a fase para a gente mostrar que a gente entendeu a pergunta que foi feita. No segundo momento da mesma resposta, a gente vai falar da nossa ação, o que a gente fez para resolver aquela questão. E, num terceiro momento, a gente vai falar do resultado que a gente alcançou quando a gente fez aquela situação. Então, por exemplo, quando você é perguntado sobre uma determinada situação, é importante que você contextualize. Olha, na empresa onde eu trabalhei, no cargo tal, que pode ser um cargo parecido para o qual você está sendo executado agora, você diga aí qual era o seu cargo. Depois, você sabe o que você fez efetivamente para solucionar aquele problema e, por fim, diga qual foi o resultado que você alcançou a partir da ação que você teve. Então, quando você fecha esse ciclo, situação, ação e resultado, você mostra para o seu recrutador que você, de fato, tem aquela competência porque você conseguiu realizar, achar a solução daquilo que lhe foi questionado. Agora, dentro da entrevista por competências, quando você avalia alguma questão do seu comportamento, a gente pode falar que também é uma entrevista comportamental. O nosso comportamento é avaliado o tempo todo numa entrevista. E, sobre as questões comportamentais, tem um ponto específico da entrevista, que é a hora que a gente fala um pouquinho da nossa vida pessoal, conta um pouquinho da gente. Nessa hora, o recrutador também pode avaliar algumas competências nossas. Então, quando a gente conta a nossa história de vida, vamos pensar no seguinte, a gente poderia dizer que o maior herói da nossa história é a gente, o maior herói. Você nasceu, você vai morrer, você passou uma vida, você é um herói, você é o herói da sua vida. E, na hora que a gente conta a nossa história de vida, a gente revela qual o herói que a gente é e a gente traz um mito de um herói. Então, tem gente que, na entrevista, é aquela pessoa que fala assim, tudo que eu consigo, eu consegui na minha vida, eu consegui com muita luta, tive que lutar muito para conseguir. Opa, é um herói lutador, é uma pessoa que traz muita a fala da luta, não briga, conquista, etc. Calma, que na empresa nem sempre vão ter um espaço para quem vai lutar, vai brigar. Já tem gente que, às vezes, fala assim, tudo para mim chega em minhas mãos, eu sou uma pessoa iluminada, abençoada, tudo que eu quero chega para mim. Calma, na empresa também as coisas não vão chegar em suas mãos, não, vai ter que buscar. Então, o jeito que a gente fala, fala também das nossas competências, seja na entrevista comportamental, por competências, o segredo é a gente ser verdadeiro de uma forma positiva, lembrando sempre da gente contar, ensaiar antes, sabe, falar da nossa vida, faça o exercício de contar a sua vida e recontar e recontar de uma forma que seja uma história positiva. Isso vai te ajudar muito nas entrevistas. Eu vi algumas perguntas aqui, que é também uma dificuldade, que as pessoas foram várias, comentando assim, cada um perguntou de um estilo diferente, mas assim, tem dificuldade quando o recrutador pergunta assim, me fala dos seus pontos fortes, né, do que você tem de positivo e as pessoas têm dificuldade, inclusive eles até alguns colocam assim, ah, como é que eu falo das minhas qualidades e dos meus defeitos? Eu costumo dizer assim, olha, qualidade e defeito é produto, a gente não é produto, né, nós somos pessoas, então nós temos pontos positivos e nós temos pontos a ser melhorados e a grande dificuldade, se eu como recrutadora vejo que às vezes a gente faz algum tipo desse pergunta, as pessoas, elas não sabem responder e eu vejo que muitos aqui perguntaram sobre isso, quando me perguntam quais são meus pontos positivos, o que que eu respondo, né, pra não parecer arrogante, pra não parecer que eu tô me achando, mas como que eu respondo realmente as minhas características? Aí outra, eu até pergunto, eu sou autodidata, eu posso colocar que eu tenho domínio no Excel, no Word, né, então, as pessoas não sabem até que... Eu vejo que essa pergunta, já apoiando um pouco mais os empresários, quem faz esse tipo de seleção, né, deveria ser evitada no meu ponto de vista, porque não é uma pergunta que vai buscando aí evidenciar competências, e deixa o candidato numa situação um pouco mesmo complicada, se ele se elogia, ele pode ser parecido arrogante, se ele... E aí vem, naturalmente, aquelas famosas respostas, eu sou perfeccionista, e às vezes a pessoa responde sem saber exatamente o que ela tá falando, porque perfeccionismo em excesso é mesmo uma deficiência, né, então, mais uma vez, eu fico pensando que se ocorrer essas perguntas, a pessoa, ela tem que ser verdadeira, mas ela pode evidenciar mesmo, eu tenho uma necessidade de desenvolver mais aprendizado na língua estrangeira, né, e o processo do ponto de vista da empresa, na minha visão, a gente deveria embasar mais as lideranças para que elas fizessem, fizessem perguntas mais profundas, mais perguntas direcionadas à entrega das pessoas, e menos na subjetividade de respostas aleatórias, que não agregam, de fato, muito valor a quem tá fazendo seleção. Tá relacionado ao que o Rodrigo e a Eliane falou a respeito da, quando a gente faz a entrevista por competência, a forma como a gente pergunta é diferente, mas a gente já tá procurando esse conhecimento, né, e aí esse mesmo gancho tem uma pergunta da Paula Lopes, e aí ela fala assim, Rodrigo, como você vê o profissional que é muito técnico e que gosta de ser, e não quer aceitar uma oportunidade de coordenador que a empresa quer que ele trabalhe? Eu vejo isso muito assim, quando a empresa te oferece um cargo, uma promoção, e você não quer. Como você recusar sendo que não seja mal visto? É, Paula, esse é um desafio, agora veja. O que nós somos? Nós somos aquilo que a gente pensa que é, mas um pouquinho do que o outro enxerga na gente. Então, uma coisa é eu não aceitar uma oportunidade dessa por reconhecer que realmente eu tenho limitações que me impeçam de ocupar esse lugar. E aí, um diálogo franco e aberto com o gestor sobre isso é muito importante para você falar um pouquinho das limitações que você acredita que tenha mesmo. Outra coisa são limitações que a gente acha que tem, mas o nosso gestor enxerga na gente como potencial. Então, um dilema desse, como o da Paula, gente, é uma questão para ser dialogada na empresa. Talvez a Virginia possa falar um pouquinho melhor do ponto de vista da empresa, como lidar com isso, porque a gente como candidato, como trabalhador dentro desse processo, a gente tem uma limitação muito grande do que a gente consegue enxergar o que efetivamente a gente faça. Porque o nosso colega de trabalho tem uma outra visão que nos complementa, o nosso gestor tem uma outra visão, o nosso cliente tem uma outra visão. Então, da mesma forma que a gente deve estar aberto a perceber a forma como o outro nos vê e a ouvir isso, a gente também tem que ser capaz de dialogar para afirmar o que a gente realmente quer e não quer para a nossa vida. Falar é fácil, não é, Paula? Às vezes, então, a gente fica um pouco na zona de conforto e ter um desafio nos tira dessa zona de conforto. É preciso muito autoconhecimento e buscar esse olhar, como o Rodrigo está falando, perguntar para pessoas que você tem uma boa referência, que você percebe, por exemplo, como um possível mentor na sua carreira, não é? Qual que é o olhar dele? Às vezes, a própria pessoa se menospreza, ela não acha que ela é capaz. Por outro lado, do ponto de vista da empresa, o ideal é que a empresa pudesse ofertar oportunidades de carreira que não fosse só carreiras de crescimento vertical ou só direcionados a crescer só para ocupar cargo de liderança, não é? O ideal seria que a empresa tivesse possibilidade de oferecer a oportunidade para a pessoa crescer sem que necessariamente ela mudasse de cargo e mudasse muito o perfil dela. Se ela tem uma especialidade técnica, que a empresa pudesse ofertar uma carreira técnica, não é? Para que ela pudesse crescer e ganhar um salário compatível com uma entrega superior, mas sem necessariamente ter que cuidar de pessoas. Cada vez mais eu vejo a dificuldade dos indivíduos em liderar outras pessoas. antigamente quase que era uma coisa natural. A pessoa crescia para ocupar cargo de liderança. Hoje em dia a nova geração já está um pouco bem mais consciente de quais são os desafios em liderar outras pessoas. E eu tenho encontrado muitos alunos, muitos profissionais que eu ministro de carreira que literalmente diziam não quero assumir a responsabilidade de cuidar de outras pessoas porque eu não dou conta nem de mim mesmo. Eu não estou preparada para conduzir outras pessoas. Então, a empresa precisa estar aberta para escutar esse tipo de fala se for realmente uma escolha da pessoa. Tem gente que não nasceu mesmo e não quer ela vai gastar como diz a Eliane às vezes uma energia tão grande para se adaptar a ocupar esse cargo de liderança que ou ela não vai fazer um trabalho bem feito ou ela vai gerar até adoecimento para ela e para as outras pessoas. Agora Eliane eu pergunto para você tem aqui do deixa eu pegar o nome dele é o Denner Aladdin quando você falou a respeito quando a gente vai para a entrevista a gente procurar também saber a respeito da empresa e aí a pergunta dele é como que ele vai fazer um processo seletivo quando são aquelas vagas confidenciais quando a gente não sabe qual empresa que a gente está fazendo o processo. É, aí não tem como ele saber né ele buscar a empresa mas eu acho que em determinado momento se ele avançar uma hora ele vai conseguir mas ele pode perguntar qual que é o ramo da empresa né como que trabalha o porte da empresa ele pode fazer perguntas perguntas que sejam mais abertas mas para ele ter uma noção mas se ele realmente algumas informações podem faltar aí e eu acho que dentro disso que a gente está falando desse discurso gente eu acho que o importante é a gente ser assim muito verdadeiro e muito transparente saber lidar o que o recrutador quer buscar ele quer buscar situações de como é que a pessoa conseguiu lidar com aquilo qual que foi o aprendizado qual que foi o erro qual que foi o benefício qual que foi a aplicação daquela situação com a relação então por isso que a gente pergunta qual que é o seu sonho por exemplo como é que você quer estar daqui a tantos anos isso a gente quer saber muito mais a coerência do que o candidato está buscando se ele tem um propósito de vida se ele cuida da carreira aquilo que o Rodrigo falou muito no início eu acho que cuidar da carreira o tempo inteiro é um trabalho que a gente tem que ter eu gostei muito quando o Rodrigo colocou isso não adianta a gente delegar isso para outra pessoa então é um trabalho que a gente tem que estar ali constante e esse entrevistador ele vai ter ele vai e essa empresa vai estar muito atento a isso de como é que ele cuida da sua empregabilidade da sua própria carreira então é isso nós já estamos aqui chegando no finalzinho a gente já está com uma hora de live então já passa rápido tem muitas perguntas a gente não vai conseguir responder todas e assim a última que eu queria deixar para vocês três e aí eu acredito que é é para a dúvida para os três né os três papéis que vocês estão exercitando essa é uma questão a última etapa o feedback negativo então assim como o recrutador passa isso como que o gestor principalmente né Virginia se é um colaborador interno que está participando de uma vaga e ele não foi aprovado a gente selecionou um externo né Eliane como dar esse feedback e dar o retorno o que falar o que não falar e Rodrigo candidato como absorver esse feedback sem ficar chateado né sem pensar levar para o lado pessoal então assim o final a última etapa como que a gente leva isso quem quer falar começa então eu acho o seguinte primeiro tem que dar feedback seja um feedback positivo seja esse feedback negativo não é fácil então como é que eu acho que esse recrutador tem que fazer ele tem que ser empático ele tem que se colocar no lugar do outro e ter um respeito muito grande para falar o porquê que ele que essa pessoa não foi escolhida tem que ter retorno gente essa história isso é a marca da empresa a marca como eu já falei então assim mostrar o que que não o que por que que o perfil mostrar todos os pontos positivos mas mostrar o porquê que não foi adequado aquela empresa naquele momento e para aquela e para aquela organização então eu acho assim que é transparência sabe igual a gente fala que o que o que o selecionado né que o que o que está sendo entrevistado ele não pode mentir eu acho que o recrutador também não é uma conversa clara uma conversa transparente dando feedback não é nada fácil né a gente a gente falar de dar essa notícia mas mostrar assim olha não foi para agora mas leva esperança para a pessoa que pode ser num outro momento o porquê dar esse feedback o mais importante sabe o que que eu acho do entrevistador é não querer falar 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 é escutar é trabalhar escuta porque ele pode ajudar muito o crescimento dessa pessoa e essa pessoa pode repensar analisar e buscar informações daquilo e se tornar mais produtiva para um outro momento ok muito bem o candidato é é um feedback gente que infelizmente nem sempre acontece nessa forma ideal como deveria acontecer e a Eliane falou às vezes é seco é frio é orar por mensagem dizendo que a gente não foi aprovado para aquele processo e muitas vezes gente esse feedback ele vem nem sempre por alguma falha nossa no processo mas às vezes num processo seletivo dentre os melhores candidatos você tem que fazer uma escolha a empresa faz uma escolha final buscando ali uma que é melhor para ela naquele momento então quando é um feedback dessa forma muitas vezes cabe a gente acatar acolher lidar com a nossa frustração e trabalhar usar aquilo de uma forma positiva para a gente cheguei até aqui vim aqui e vão ter os processos para mim da mesma forma que a empresa não me escolheu talvez não fosse ideal para mim aquela empresa naquele momento agora vamos imaginar um feedback mais construtivo como esse que foi citado pelo Eliane que seria o ideal para a gente da mesma forma que ela disse que o recrutador tem que ter capacidade de escuta a gente como candidato tem que ter também os feedbacks são muito importantes ferramentas para crescimento da gente saber ouvir e tentar transformar isso numa ação numa transformação para a vida da gente é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal feedbacks são importantíssimos quem dera toda empresa desse um feedback tão completo e tão bom dessa forma seria muito bom que a gente tivesse a gente poder crescer pessoalmente ouvir e processar aquilo que a gente ouviu para desenvolver pessoalmente é uma dica para ouvir feedbacks do ponto de vista da empresa eu fico pensando que quanto mais o processo seletivo for conduzido nas bases de maior transparência e objetividade mais fácil ficará o feedback quanto o processo seletivo ele é baseado só em achismo então seleção por competência ajuda muito por exemplo porque você tem evidências muito objetivas do porquê um e porquê não o outro então fica mais fácil dar o feedback em segundo momento eu vejo que o feedback transparente pode ser que a empresa pense assim ah mas esse candidato não me interessa então não vou investir muito no feedback eu acredito que tudo que a gente coloca ao nosso redor volta para a gente então a empresa mesmo que aquele candidato não trabalhe para ela não tem interesse o feedback como o Rodrigo está dizendo pode ser uma grande oportunidade para a pessoa repensar o próprio comportamento e melhorar enquanto indivíduo e mesmo que ele trabalhe no seu concorrente você vai ter um profissional mais qualificado é melhor você ter concorrentes bem qualificados do que concorrentes incompetentes né então é volta para o mercado e quando é um processo interno em que o candidato é funcionário da empresa maior ainda a necessidade do cuidado e é natural às vezes algumas empresas não fazem recrutamento interno porque tem receio em vamos imaginar quatro participam do processo só um é aprovado os outros quatro podem ficar desmotivados essa desmotivação eu acredito que ela será menor na proporção em que a liderança que estiver envolvida no processo tomar como dela a corresponsabilidade de ajudar essas pessoas a crescerem então elas não passaram por quê o que que ela precisa ser desenvolvida e esse feedback de novo volta para a empresa porque todo o processo de desenvolvimento interno vai voltar para a própria empresa então é sempre bom feedback eu aposto sempre no feedback transparente baseado em fatos e dados e de uma forma clara e objetiva porque é uma oportunidade de desenvolvimento ok obrigada gente e assim a gente chegando no final e agora eu queria assim várias pessoas perguntando a gente não conseguiu responder a pergunta de todo mundo apesar da que a gente gostaria e eu quero assim aquelas pessoas que perguntaram qual é o tamanho ideal do currículo quantas páginas deve ter o que que eu ponho o que que eu não ponho quem está buscando uma recolocação no mercado quem está buscando uma orientação profissional ou quer mudar de área o rede de carreiras tem todo esse serviço então assim de novo eu falo pra vocês entrem no site acesse o rede de carreiras é gratuito é aberto a comunidade então só entrar fazer contato que eles dão toda essa assistência né ensinar como você vai fazer o seu currículo direitinho como que você pode ingressar né no mercado de trabalho com ou sem experiência né e deixar aí também pra vocês o site do Senac também que é o site do Senac que a gente tem vaga se você quiser se tornar um colaborador do Senac seja ele como um docente ou como um administrador entre no site do Senac a gente já tem as nossas vagas lá então veja qual é a vaga de interesse se cadastra se você quiser se tornar um colaborador do Senac e o Rede de Carreiras já divulga vaga de várias empresas né então vocês podem ter acesso também a outro tipo de empresa também além desse serviço que o Rede de Carreiras oferece quero agradecer todos vocês agradecer a Dona Avice por estar aqui com a gente e aí assim as últimas palavras se vocês quiserem deixar algum recado fiquem à vontade dizer que me senti muito honrada em estar aqui hoje fazendo essa mediação são três profissionais que eu conheço o trabalho de vocês admiro e gosto muito então assim foi muito bom pra mim muito feliz por estar aqui muito grata eu vou agradecer vocês pelo convite por ter aceitado o convite de estar aqui em nome do Rede de Carreiras em nome do Senac em meu nome olha Julia quero agradecer mais uma vez o convite da Ana Roberta da escolha de você ser a nossa mediadora muito bacana uma energia boa obrigada é super comunicativa acessível adorar Alice e parabenizar o Senac por esses momentos nada melhor que essas boas interações eu acho assim o que a gente pode deixar é assim é busca sempre conhecimento gente vamos buscar aumentar a nossa bagagem porque tudo é válido vamos fortalecer sempre o nosso networking deixando imagens positivas buscando cuidar das pessoas sendo cuidada também ter esse olho grande nas redes sociais porque o novo normal é virtual não tem como o virtual está aí então a gente cuidar das nossas redes sociais da nossa imagem e ser protagonista da nossa própria carreira não delegar isso pra empresa não delegar isso pra ninguém então a gente assim cuidar da gente porque aquela história né é sabe primeiro a gente assim quando a gente vai pro avião não tem algum problema a gente tem aquela máscara então primeiro vamos colocar a máscara na gente o que que eu faço melhor o autoconhecimento quais são os meus pontos fortes pra depois eu começar a cuidar desse outro e valorizar essas diferenças trabalhar bem essas diversidades né mas acho que assim o protagonismo da gente assumir a nossa direção da nossa carreira é super importante eu desejo aí e assim aquilo que o Cortella fala muito bem a esperança do verbo esperançar não esperar que as coisas aconteçam a gente fazer ter atitude pra que as coisas aconteçam é isso que a gente tem que fazer é isso aí obrigada Eliane Virgínia então representando aqui né nessa discussão no papel aí da empresa a última dica que eu dou pras empresas e pros empresários é que investam em processos seletivos se você fizer um bom processo seletivo meio caminho andado pra você desenvolver as pessoas certas no lugar certo é investimento e vai ter retorno com certeza então se qualifique liderança saibam fazer um bom processo seletivo invista em se qualificar pra fazer seleção de competências diminua a subjetividade porque isso é uma forma de deixar uma percepção de transparência né e de justiça então seria um pouco isso no mais é agradecer a oportunidade eu também fiquei muito honrada pelo convite muito obrigada sua condução foi perfeita Júlia Doralice seu papel foi ótimo muito obrigada Doralice fundamental aí né a gente lembrar da diversidade o Senac mais uma vez dá um exemplo concreto do respeito à diversidade então muito obrigada pela oportunidade ao Senac obrigada Virginia Rodrigo em primeiro lugar agradecer sua participação o convite para a participação nesse agradecer aí estou no meio de duas gigantes maravilhosas aí do mercado RH que a Eliane é Virgínia não tem como não agradecer para os candidatos para as pessoas que estão em fase de revocação buscando uma revocação no mercado que nós vamos entrar num momento enfrentar um momento devido a tudo que a gente está vivendo de muito profissionalismo é importante que as pessoas mais do que nunca honrem as suas empresas dediquem-se ao seu trabalho de forma competente e profissional e que as empresas por sua vez busquem qualificar os seus processos seletivos busquem profissionalizar esses processos porque a gente vai precisar disso no mercado muito profissionalismo ok? Obrigado a todos gente então mais uma vez obrigado a todos que ficaram aqui com a gente assistindo espero que a gente possa ter ajudado clareado a ideia dessas pessoas agradecer novamente a vocês por terem aceito o convite e a gente se vê na próxima e aí pra todo mundo que está assistindo pra gente também se inscrevam no canal do Senac fiquem atentos toda terça e quinta tem live essa quinta inclusive vai ser sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho então toda terça e toda quinta tem live no canal do Senac então assim entrem lá se inscrevem no canal aquela coisa dá o joinha se inscreve e pra vocês participarem são sempre temas atuais temas que estão envolvidos esse cenário que a gente está passando agora e mais uma vez eu ia agradecer vocês pelo convite pela participação gostei muito obrigada muito obrigada 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 Daniela obrigada Rodrigo obrigada a vocês obrigada tchau tchau gente tchau